Boa noite a todos. Gostaríamos, de nome da FIA, agradecer pela gentileza da presença e agradecer também àqueles que estão acompanhando pelas redes sociais. A oportunidade que teremos hoje à noite é de ter uma palestra sobre um tema que me parece bem presente, sob pressão, né? Negociação e tudo mais sob pressão. Onde teremos a oportunidade de ouvir aqui um dos grandes professores da FIA. E o propósito desta palestra é trazer a oportunidade a vocês de que a FIA esteja, desde logo, tendo oportunidade também, para a FIA, de lhes apresentar um pouco daquilo que nós habitualmente temos no âmbito da educação executiva, na formação dos executivos que estão se preparando para ascenderem profissionalmente ou que estão precisando se consolidar profissionalmente. E a FIA, como uma escola de negócio que vocês já conhecem, uma das melhores escolas de negócio do Brasil, ela tem uma grande preocupação com a excelência. Nós, a FIA, nascemos em 1980, nascemos dentro da Universidade de São Paulo, porque fomos nós que criamos a FIA, com o propósito de fazer com que nós, professores, em regime de dedicação integral à universidade, tivéssemos também a oportunidade de nos mantermos conectados com o mundo corporativo. Porque uma instituição que se propugna a fazer curso de administração, de economia, de contabilidade, e que não esteja em conexão com o mundo corporativo, certamente não se manterá atualizado em termos do seu corpo docente. E, com isto, nós nascemos com um compromisso. Embora uma entidade nova, em 1980, somos uma entidade que já nascemos comprometida com a excelência e com a qualidade. Quem conhece a nossa universidade sabe muito bem que a nossa universidade é a excelência no Brasil. E, na nossa faculdade, é a excelência também, em termos de graduação, de mestrado, doutorado, pesquisas, publicações, em primeiro lugar no Brasil. E a FIA não podia ficar em segundo lugar. Aqueles que conhecem ou venham conhecer, terão a oportunidade de perceber que somos realmente uma instituição de excelência. Nós teremos a oportunidade de ver um vídeo institucional, e, na sequência, já teremos, então, o professor Jorge Luca, quem, desde logo, também agradeço, em nome da FIA, pela gentileza da sua presença, professor. Está bom? Então, vamos rolar o vídeo institucional. Todos os dias nós acordamos diferentes do que fomos ontem. Buscamos ir além de onde podemos ver. Vamos atrás do novo, do que ainda não existe, simplesmente porque nunca alguém o inventou. Ainda. A FIA é muito mais do que você imagina. São mais de 36 anos de história. Nossos profissionais são doutores, autoridades em muitos dos temas que tratamos. A FIA e a Faculdade FIA são reconhecidas mundialmente entre as melhores escolas de administração. E essa qualidade é refletida nas parcerias e intercâmbios que fazemos com diversas universidades ao redor do mundo. Mas você precisa descobrir uma outra FIA. A FIA que faz educação executiva e consultoria em gestão, inovação, tecnologia da informação, logística, operações, finanças, projetos para o setor público, gestão de pessoas, marketing, varejo, agronegócios, esporte, energia, saúde, gestão de projetos, seguros, grandes, pequenas e médias empresas. A FIA tem uma enorme capacidade de gerenciar grandes projetos complexos. É responsável pela metodologia pesquisa-avaliação do Guia Estadão das 1.500 empresas que mais cresceram no país em 2015 e do ranking das 150 melhores empresas para você trabalhar da Você S.A. São mais de 5.000 projetos realizados. Entre eles, o projeto vencedor que permitiu ao Brasil conquistar o direito de ser a sede das Olimpíadas de 2016. O CIAF, que marcou história na transparência na prestação de contas no país. E o projeto da implantação dos CELS pela Prefeitura de São Paulo, numa inovadora mudança de paradigmas. Mas ninguém faz nada sozinho. A FIA tem muito orgulho em ter parceiros de grande porte, como a PwC Digital Experience Center, que trazem toda a sua experiência e expertise para que juntos possamos desenvolver projetos realmente inovadores. FIA. Mais que conhecimento. Adicionalmente ao que foi demonstrado, eu tenho a honra de mencionar também que a FIA teve e está tendo, porque não terminamos ainda, a oportunidade de colaborar com a Santa Casa de São Paulo com o projeto de revitalização da instituição que todos acompanhamos. São Paulo acompanhou, com um pouco de tristeza, algumas dificuldades que uma instituição de referência, como é a Santa Casa, andou passando. E a FIA está dentro da Santa Casa, com um projeto que já é um projeto campeão, vitorioso, e tenho certeza, temos certeza, que dentro de pouco tempo virá uma nova Santa Casa para a sociedade de São Paulo. E a FIA está colaborando também nesse projeto, um projeto de consultoria, e vai também começar com um projeto de educação na Santa Casa Misericórdia de São Paulo. Ao termo dessa palestra do professor Diorges, aqueles que quiserem se interessar pelo nosso programa, nossos cursos, o pessoal de apoio aí falou que tem uma condição especial, é só procurar a Milene, procurar a Fabiana, e procurar o nosso pessoal de apoio, que certamente vocês vão ter muito a ganhar com esta procura. Um grande abraço a vocês, muito obrigado mais uma vez, professor Diorges, a turma está toda à sua disposição. Obrigado. Obrigado, professor Almir. Boa noite a todos. Ah, não, gente, não dá. Boa noite a todos. Boa noite. Alegria e privilégio de estar com vocês aqui. Nosso tema hoje é negociação sob pressão. Hoje, a minha meta, o meu objetivo, a minha missão aqui é dar uma degustação daquilo que a gente já vem fazendo aqui há 14 anos na FIA com essa disciplina. Eu queria fazer um convite a todos vocês, assim como eu faço nas aulas regulares, da gente se permitir um pouquinho sair do ambiente nosso, do mundo corporativo, para entrar um pouquinho naquilo que é a origem do conteúdo que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Eu venho das tropas de elite, eu venho do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais. Nosso trabalho aqui hoje é fazer uma aproximação das tropas de elite com as empresas de alta performance, e repito, de alta performance, porque o conteúdo que eu trabalho não se aplica à empresinha de quinta categoria, à empresinha que não tem compromisso com o futuro, e honra ao legado daqueles que já passaram por lá e já construíram um grande nome. Não tem uma única palavra que eu vou dizer aqui para vocês, nesse rápido contato que teremos, que é em vão ou que não foi pensado. A começar pelo título da nossa conversa, Negociação sob Pressão. Normalmente, quando eu estou na aula, eu desafio os alunos, mas aqui, por uma questão de praticidade e economia de tempo, eu já vou adiantar para vocês o porquê que é sob pressão. Um estrategista desenha sempre três cenários. O cenário otimista vai dar tudo certo. O cenário realista, de acordo com as condições, tende a acontecer dessa forma. E o cenário pessimista, as coisas não estão bem ou podem ser complicadas ainda mais. Qual dos três um bom estrategista valora? Qual dos três um bom estrategista prioriza, sem sombra de dúvida, o cenário pessimista? Sendo assim, considerando essa primeira grande lição de liderança com vocês aqui, antes de entrar até no assunto negociação, eu quero dizer que não se concebe uma negociação que não seja sob pressão. Seria muita imaturidade, muito amadorismo nosso, achar que, do outro lado da mesa, existe uma pessoa despreparada. Ora, pensando, portanto, da maneira correta, que uma pessoa que está do outro lado da mesa é igualmente preparada ou até mais preparada do que nós, então, isso vai exigir da gente um alto desempenho, uma alta performance, e, obviamente, a negociação será sob pressão. Essa minha história aqui na FIA, ela começa há 14 anos atrás. Eu estava no auge da minha carreira como comandante do GAT, de Ações Táticas Especiais, uma tropa de elite, depois vou falar um pouquinho mais sobre isso, e recebi um telefonema do saudoso professor James Wright, que nos deixou há pouco tempo. Ele me convidou para vir para cá, eu nem conhecia a FIA, cheguei aqui, ele falou, professor Luca, me chamou de capitão na época, ele falou, olha só, nós temos aqui o curso de gestão, o curso de... o Executivo Internacional, e gostaríamos que você viesse fazer um paralelo daquilo que você enfrenta nessas negociações, onde tem reféns, onde tem criminosos armados, etc., com o mundo corporativo, fazer uma aproximação, algumas coisas que podem ser importantes, os alunos terem ciência, e, eventualmente, possa ser aplicado no dia a dia deles, no mundo corporativo. E eu olhei bem para ele e falei, professor, eu não conheço nada do mundo corporativo. E ele fez uma carinha assim, um pouco de triste, um pouco de decepcionado, mas eu falei, calma, de onde eu vim, missão dada, é missão cumprida, me dá uma semana, eu volto. E, uma semana depois, eu voltei, fiz um primeiro contato com esses alunos, e, desde então, há 14 anos, a gente vem desenvolvendo esse conteúdo aqui, não só no Executivo Internacional, mas em outros MBAs aqui. Portanto, acho que talvez isso me credencia um pouco para estar aqui com vocês hoje, porque é uma história de 14 anos que tem se mantido por conta do próprio feedback dos alunos. Todo o meu ambiente aqui, todo o contexto é ambientado em cima das tropas de elite. O que é tropa de elite, gente? Tropa de elite, trazendo para o mundo corporativo, é uma empresa de alta performance. Para nós, no mundo policial, essa história começou lá na Ilíada de Homero, quando nós tivemos aquela chamada Operação Cavalo de Troia, que colocaram os soldados dentro daquele cavalo de madeira enorme e colocaram dentro do templo. E, numa ação furtiva, numa ação engenhosa, numa ação audaz, conseguiram tomar o templo. Essa ação gerou ali um aspecto de grande repercussão. E eu diria, talvez, que, na antiguidade, a primeira notícia de tropa de elite veio dessa grande operação chamada Operação Cavalo de Troia, que ficou até conhecida o presente de grego por conta disso. Cuidado com o presente de grego. Na Segunda Guerra, esse tema ganhou também bastante espaço nas tropas aliadas que tiravam soldados especializados, soldados que tinham uma capacidade de improvisação, de suportabilidade a situações adversas, com destaque maior em relação às tropas regulares. e isso acabou também inspirando os grupos de polícia mais na década de 60 e 70. É por isso que surgiram a SWAT nos Estados Unidos, o GSG9 na Alemanha, o GIGN na França, SIS na Inglaterra, lá no Rio de Janeiro, o BOP, aqui em São Paulo, o GAT. Os nomes mudam um pouquinho, mas o conceito é o mesmo, os princípios são os mesmos, os valores são os mesmos aqui no Brasil e no resto do mundo. E é sobre isso que eu vim compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Para ser um pouco mais objetivo, um pouco mais sintético, eu diria que funciona mais ou menos assim. Quando a sociedade tem um problema, ela chama a polícia, quando a polícia tem um problema, ela chama a sua tropa de elite. O que caracteriza um policial de uma tropa de elite? A vontade, o desejo de cumprir a missão, a entrega, a especificidade, conhecer muito bem, profundamente, aquilo que ele faz. é mais ou menos como acontece na medicina, a diferença entre um clínico geral e um especialista, na advocacia, a mesma coisa. Não há alimento diferente, não há modificação genética, é apenas o comportamento diante daquilo que é o cumprimento da missão. É sobre isso que eu quero conversar com vocês um pouquinho. E a primeira coisa que eu quero compartilhar, até antes de entrar em negociação, porque eu não posso construir uma casa, uma edificação, sem trabalhar bem o alicerce. Vocês precisam entender de onde vem a negociação ou o conteúdo de negociação que nós vamos trabalhar aqui. Vem de alguns valores, de alguns princípios, de algumas coisas que, para nós, são muito valiosas. E uma delas, que eu compartilho já com vocês, chama princípio do desconforto. Nós, tropa de elite, e vocês, empresas de alta performance, para nós todos, não existe zona de conforto. Para nós, é chapa quente o tempo inteiro. Agora, eu estou jogando tênis e o professor fala, se mexe na quadra, a quadra está quente, mexe esse pé. É assim que funciona. Para nós, isso é muito claro. Zona de desconforto é o nosso território. Eu vou fazer uma pergunta para a plateia. Quem assistiu o filme Tropa de Elite 1 aqui? Levanta o braço, por favor. Bacana. Posso usar você? Como figurante aqui? Não é do cabo de vassoura nem do saco na cabeça, está bom? Pode vir. Vem tranquilo aqui, por favor. Pode vir aqui. Nunca é impune a vinda aqui na frente, está certo? Senta um pouquinho aí. Vou traduzir uma cena do filme para vocês aqui, que nós rimos, nos divertimos, mas o produtor não teve por objetivo levar isso na segunda página, só foi a primeira página. Vocês lembram daquela cena que o Capitão Nascimento e seu corpo de instrutores leva todos os alunos para o meio de um mato? Alta madrugada. Os caras estão naquela semana que a gente chama semana zero, semana do inferno, a primeira semana do curso. Está todo mundo cansado, desidratado, pouco alimentado, esforço enorme durante o dia e, à noite, madrugada, leva todo mundo para o meio de um mato. Aquele local bucólico, só grilo cantando, põe todo mundo numa arquibancada e ele pega ali uma apostila e começa a dar aquela instrução super bacana do significado da palavra estratégia. Numa voz até também meio insonada. Estratégia em inglês, strategy, em espanhol, estrategia. O que acontece, gente, humanamente falando com um dos alunos lá? O Morfeu, que é o deus do sono, ele vai jogando o seu manto encantado assim em cima do... E aí, os instrutores, nós, porque esse exercício que vocês viram no filme é um exercício real de tropa de elite e tem um objetivo. Nós estamos de olho porque a gente sabe, é de propósito para deixar o cara com sono mesmo. E aí, um dos alunos, 06, ele começa a dar uma pescada, vocês lembram da cena? Estou tentando trazer a memória aqui para vocês. Ele começa a dar aquela despencada, aí os instrutores observam e falam capitão, capitão, o 06 está dormindo. E aí lá vai o capitão nascimento, Wagner Moura, muito bem treinado para desenvolver aquele papel, e fala, seu 06, o senhor está com sono? Já pegou o espírito da coisa. O senhor está mentindo, seu 06, o senhor está dormindo, o senhor é um fanfarrão. Aí começa aquela pegação que eu vou resumir aqui, simplificar. E aí o capitão nascimento não hesita, vai lá, pega uma granada, fala, segura essa granada aqui, seu 06. E arranca o pino da granada, antes que alguém se jogue do décimo, sei lá, do térreo aqui, a granada é de manejo, é de borracha, não faz nada para ninguém, está certo? Segura direito, pelo amor de Deus. Ele vai lá e tira o pino da granada e fala, seu 06, e o 06 fica meio assustado, fica meio, vocês lembram da cara dele que é o Matias? O senhor vai soltar essa granada? Porque se o senhor soltar, o senhor vai se matar, vai me matar, vai matar todos os seus companheiros. Que podemos confiar no senhor, seu 06? Continuemos a instrução. Estratégia em inglês, strategy em espanhol, e o cara fica aí. A cena para aí. A gente riu, a gente se divertiu com a cena, mas o que está por trás disso? Está por trás disso uma coisa fundamental, antes até de falar de negociação. É, né? Quem mandou você baixar? Segura a onda aí, você vai ser recompensado. Por trás disso aqui, está uma coisa importantíssima para nós, negociadores, a distinção entre moral e ética. Que o filme não teve o propósito de trabalhar esse tema, mas aqui, quem veio hoje aqui, numa quinta-feira, deixou suas atividades, veio correndo, enfrentou trânsito, daqui dessa porta, não sairá sem saber o que é moral e o que é ética. Moral é o que você faz sempre ou o que você não faz nunca por você. Você não depende de ninguém, da opinião do outro, é você com você mesmo. Isso é moral. E a ética? A ética é um acordo que a gente faz para poder conviver melhor. É um ajuste que a gente faz para poder sobreviver em sociedade. Isso é ética. Exemplo, você acha uma carteira na rua, não importa se tem R$ 10, R$ 100, R$ 1.000, você vai pegar a carteira e vai devolver para o dono. Na moral. Agora, você achou a carteira na rua, você ia meter no teu bolso. Você viu que tinha um volume de dinheiro significativo. Mas, na hora de meter no bolso, você viu que tinha uma câmera de segurança. E aí você, com medo da censura, com medo da crítica, com medo de ser reprovado da sua atitude, você vai lá e devolve para o dono. Eu pergunto, tem o mesmo peso? Tem o mesmo valor? Não. Não tem o mesmo peso, nem o mesmo valor. Nós, tropa de elite, nós, negociadores, na negociação que eu vim trabalhar aqui com vocês, não é a negociação eu ganho e você perde. É uma negociação que tem por objetivo gerar relações duradouras. Por isso, para nós, como alicerce da negociação, a distinção entre moral e ética é determinante. Um dia, eu vou falar para você, 06, você vai fazer parte da minha equipe, você vai subir naquele morro, vai ficar lá das 11 da noite às 6 da manhã, fazendo uma avaliação do movimento daquele morro, porque 6 da manhã eu subirei com a equipe para cumprir um mandado de busca, um mandado de prisão, e você vai cumprir a missão na moral. Não precisa colocar alguém para fiscalizar, uma câmera de segurança para fiscalizar, não precisa, a gente não gosta de gente tutelada. Isso é moral. A ética não tem o mesmo valor. Vivemos em uma sociedade onde se fala muito de ética como um valor, mas, para nós, só para a elite, nós estamos num passo a mais, gente. O barato da vida da gente é viver, fazer o certo, porque é o certo a fazer e não fazer errado, porque não é para fazer simplesmente assim. Isso é um valor para a nossa tropa de elite. Salva de palmas, vou usar no meio aqui e devolve a minha granada. Leve um livro. Valeu. O princípio do desconforto é importantíssimo para a gente entender aonde eu quero chegar quando nós falamos de negociação. outra coisa que marca demais uma tropa de elite é essa vontade de melhorar permanentemente. A gente está sempre descontente, dialoga um pouquinho com o princípio do desconforto. Inspirado até nos japoneses, diz a lenda que os japoneses iam pescar aqueles atuns lá em alto mar, traziam aqueles exemplares maravilhosos para o porto de Tóquio, ou para o mercado de Tóquio, vendiam esses atuns a valores magníficos. Poucos conseguiam pescar esse tipo de peixe. Mas os japoneses não se contentavam porque é mais e melhor a todo tempo. Até que juntaram-se todos, fizeram o que os americanos chamam de brainstorming, lá em Minas chama Toró de Barpites, juntaram para fazer uma conversa e ver como é que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do nosso produto, para melhorar aperfeiçoar, valorar o preço, até que um dia um deles deu uma sugestão de fazer uns navios tanque. E fizeram uns navios tanque. O peixe era pego no estado da natureza, colocado no navio e transportado vivo para o porto de Tóquio. O que aconteceu quando chegou o peixe vivo para ser vendido lá em termos de valor? Agregou valor, aumentou o preço. Não era mais um peixe congelado. Parou por aí? Não. Por quê? Porque é melhoria permanente. Continuaram estudando, não se cansam. Viram que o peixe que chegava lá depois de cinco dias de viagem no porto para o mercado de Tóquio não era o mesmo peixe que tinha saído cinco dias atrás do estado da natureza. Alguma coisa acontecia nessa viagem, estava vivo, estava fresco, mas perceberam que o peixe voltava lá só nadando com os atunzinhos naquele depósito. O que faltava? O que faltava naquele navio, naquele tanque do navio que fosse responsável por essa mudança de comportamento do peixe? A carne não tinha a mesma textura, não tinha a mesma vivacidade. Aí um deles falou que precisamos continuar inovando. Meteram um tubarão naquele tanque e, na viagem de volta, os atunzinhos voltavam nadando rápido para fugir do tubarão e aproximaram um pouco mais do estado da natureza. E a lição para vocês aqui, dialogando com o princípio do desconforto, é põe um tubarão no tanque de vocês, gente, para a gente exercitar. De vez em quando, o pessoal fala que queramos uma palestra motivacional do louco. Eu falo, minha palestra não é motivacional, minha palestra de conteúdo. De vez em quando, a gente dá até uma risada em alguma coisa que eu faço, porém, aqui, a pegada é dura. E, quando eu falei aqui para o meu amigo que veio aqui na frente e topou vir aqui o 06, vocês sabem por que a gente chama as pessoas por número, gente? Por que 06, 01, aquilo que vocês viram no filme? Quando eu dou aula, eu faço a provocação para os alunos, mas, de novo, aqui por tempo, e também porque tem gente assistindo na internet aqui, não vai dar tempo de levar microfone para falar. Primeiro motivo, é difícil decorar nome, o número facilita. segundo motivo, num curso, tem soldado, tem tenente, tem sargento, tem as graduações, mas, no curso, todo mundo é aluno, então, a gente coloca o número para tirar o cargo. E o terceiro motivo, que dialoga com o mundo corporativo, com o mundo de vocês, sobretudo, porque, no fundo, no fundo, a gente é um número, gente, que me perdoem as pessoas de RH, a gente tem aniversariante do mês, festa do final do ano, festa da firma, mas a parada é a seguinte, não entrega para você ver o que acontece. E vou mais além, para acabar de vez com qualquer tipo de alegria aqui, quanto mais você sobe, menor são os espaços. Quando você é gerente, você vai fazer uma apresentação para o diretor, você tem 40 minutos e um PowerPoint. Depois, você é diretor, o cara não quer mais saber de PowerPoint. E, quando você é CEO, é um papel pequeno, com duas informações para o conselho. quanto está crescendo e quanto está rendendo. Mais do que isso, não interessa para ninguém. É assim que a vida é e é assim que nós, tropa de elite, também pensamos o tempo todo. Busca permanente pelo erro zero. Pô, mas você trabalha com segurança e uma coisa que não tem 100% é segurança. Eu concordo. Mas nós buscamos o erro zero permanentemente. Essa é o que você é obrigado a fazer. vou pegar de novo zero meia até porque... Fica aí. Não precisa vir aqui, não. Segura essa água aqui. Vou te dar um dado. Essa água, imagina, é uma água que a Sabesp produz. E a Sabesp te oferece 99% de qualidade no tratamento da água que ela te oferece. Minha pergunta objetiva para você. Qual o seu conceito sobre essa companhia? Não é boa. Por quê? Isso é muito raro de acontecer. E a resposta está correta. Peço uma salva de palmas, inclusive, para você. Aliás, pode ficar com a água de presente. Via de regra, o cara falou... A resposta é muito boa. E eu falo isso há 14 anos. Eu estou aqui na FIA para a gente como vocês, que vêm aqui participar dos nossos cursos. via de regra é difícil, é quase que uma exceção ter respostas como a sua. Eu canso de ouvir muito bom. E aí eu vou na segunda parte. Falo, bom, então, pegue essa água de novo. Eu tomo a água e devolvo. Essa companhia te obriga a tomar três dias por ano água contaminada com cocô. Só três dias por ano. Aí eu pergunto, o que você acha de uma companhia que te obriga a tomar durante três dias por ano água contaminada com cocô? Aí o cara fala, é uma péssima, é muito ruim. Eu falo, custam, temos um problema. Porque a pergunta é a mesma, só fiz de forma diferente. Três dias é 1% de um ano. Esses dias eu fui na Brinks, uma empresa que eu admiro. Cheguei lá, entrei no cofre, me levaram lá para conhecer o cofre. tinha um local cheio de dinheiro, e falaram assim, Luca, adivinha quanto tem só nessa prateleira aqui, só nesse pedacinho aqui. Eu não tenho noção de volume de dinheiro. Falei, eu não sei, eu sei que é muito, mas não sei. Falei, só nesse pedacinho aqui tem um gedel. Foi assim que eles responderam. Aquele negócio de 50 milhões virou padrão monetário agora. eu falei, nossa, cara. E descobri que eles processam na tesouraria milhões e milhões de reais diariamente. Por semana se multiplica por cinco, por mês se multiplica por 30, por ano. Já pensou chegar no final do ano e perguntar para o chefe da tesouraria, escuta, qual foi a sua... Ah, tivemos apenas 1% de perdas corporativas aqui. Como é que é isso, gente? Se eu chegar e falar para vocês que 1% dos pousos e decolagens de Congonhas para o Rio de Janeiro na ponte aérea, 1% tem risco de espatifar o avião, o que acontece quando você vai para o Rio de Janeiro? Vai de avião? Percebam, gente, que 1% pode ser desastroso, pode ser uma tragédia. E é por isso, e eu exploro muito mais detalhadamente isso aí durante as aulas, mas aqui apenas uma degustação, é por isso que nós lutamos permanentemente pelo erro zero. Ah, mas vocês não erram? É claro que nós erramos. A diferença é a nossa postura. A gente quer erro zero permanentemente. Ainda que, eventualmente, a gente fale, paciência. A gente vai revisar os nossos métodos de processo para não acontecer de novo, mas não significa que a gente se contenta com 99. Vocês perceberam, gente? Há uma diferença abissal entre uma coisa e outra. Até porque 1% pode ser desastroso e um outro aspecto é que hoje é 99, amanhã 98, depois 97, ladeira abaixo. Está certo? Nada a ver com tropa de elite. Isso daí. Ocorre que, e agora a parte pitoresca da história, tudo isso que eu vim falar para vocês aqui, eu só aprendi depois. Porque, quando o GAT surgiu no reboque da SWAT dos Estados Unidos, os grupos da Europa, que eu já mencionei aqui, nós não éramos uma empresa de alta performance, nós éramos uma empresinha de quinta categoria. E, pasmem vocês, além de ser comandante do GAT, ter sido comandante, eu fui fundador do GAT. Eu ajudei a construir essa história aqui. Eu fui, com toda honestidade, um cara de quinta. Eu ajudei a construir um nome ruim. O GAT foi uma tropa criada para atuar em situações muito específicas. Ocorrências com reféns localizados. O que é isso? O senhor vai fazer um assalto, não deu certo, ele se viu cercado pela polícia, ele ficou com medo do confronto, ficou com medo de morrer e fez um refém com qual propósito? Garantir a própria vida. Ocorrências que têm uma grande repercussão mediática, muita exposição da instituição policial, porque são ocorrências complexas e o GAT precisou ser criado seguindo esses padrões internacionais para poder dar um tratamento nisso daí. Mais ou menos como acontece na medicina, você tem o clínico geral, você tem o especialista, na advocacia, você tem o advogado especialista em algumas coisas, todo segmento tem os especialistas e na polícia não é diferente. O GAT surgiu para lidar com ocorrências com reféns. só que no começo, gente, dada a formação, dada a questão histórica e outras, tantas coisas que não dá para a gente comentar aqui neste momento, nesse dia, nessa palestra rápida, para falar a verdade, sendo totalmente sincero para vocês, a gente ia para a ocorrência não para salvar o refém, mas para pegar o vagabundo, gente. Era essa a pegada. Se desse para salvar o refém, ficava feliz também, não vou negar. Mas a pegada era essa. O nosso método de ação era pé na porta, armar na mão e coração valente. Aonde isso dialoga com vocês? Dialoga com aquelas empresinhas enganadoras, com aquelas empresinhas que querem conquistar o seu cliente, e fala um monte de coisa bacana e, na hora que ele vai experimentar o seu produto, ou experimentar a relação, não é nada daquilo que acontece. E gera um subproduto chamado dissonância cognitiva, que é uma quebra total da expectativa. E isso não dá nem para pensar que isso pode gerar relações duradouras. É o negociador ou o vendedor que vende uma única vez e nunca mais. Não é para esse tipo de gente que eu venho falar. O meu conteúdo não se aplica para isso daí. mas eu agia assim durante quatro anos, do zero aos quatro anos, a fundação aos primeiros quatro anos que eu fiquei no Gat, por uma série de fatores, a gente tinha essa visão. Ocorre que o tempo passa, eu saio do Gat, fico seis anos fora, e, nesses seis anos fora, dois deles foram numa empresa privada, eu pedi licença da polícia e fui trabalhar numa empresa chamada Banco de Boston, e eu faço esse ato aqui dessa pequena passagem de dois anos, porque tem uma lição, algumas lições importantes nessa história para vocês aqui do mundo corporativo. Quando eu fui chamado para trabalhar no Banco de Boston, eu fui chamado para ser o chefe da segurança do presidente do banco, que era um cara chamado Henrique Meirelles, todos vocês conhecem. chegando no Banco de Boston, eu vi o símbolo do banco, era uma águia com um número de 1784, era um banco bicentenário, e eu cheguei lá num momento em que o banco estava em expansão, estava crescendo, o Henrique estava há 12 anos no comando do banco, aí acontece o primeiro grande movimento, um esquema de fusão, Fleet Bank, nos Estados Unidos, fez uma fusão com o Banco de Boston aqui no Brasil, a marca Banco de Boston era muito forte, só mudou a águia que ficou um pouquinho mais estilizada, mais bonita e esverdeada, o número continuou, 1784, portanto, bicentenário, e o nome mudou de Banco de Boston para Bank Boston, o nome mais bonito, mais pomposo. Segundo movimento que aconteceu, Chad Gifford, que era CEO mundial, estava se aposentando e resolveu escolher um sucessor, tinham dois candidatos, Henrique Meirelles aqui no Banco, no Brasil, há 12 anos como presidente, e na Argentina, país vizinho, aliás, o primeiro país que recebeu Banco de Boston na época, na América do Sul, foi a Argentina, não foi o Brasil, na Argentina tinha muito mais agências, tinha um presidente chamado Manuel Sacerdote, há muito mais tempo na presidência, comparado com Henrique, só que o gráfico de entrega do Banco na Argentina para os acionistas, para o Board of Directors nos Estados Unidos, na Argentina era flat, assim, aqui no Brasil, com menos agências, a gente entregava mais retorno. Quem vocês acham que foi promovido a presidente mundial do Banco? Henrique Meirelles. E aí, uma segunda lição importante para vocês aqui. se alguém já viu jabuti em árvore algum dia na vida, pode ter certeza que só tem uma única explicação, alguém colocou ele lá. Jabuti não sobe em árvore. É uma expressão que a gente utiliza no mundo corporativo hoje. E eu tenho certeza absoluta que mesmo vocês no mundo corporativo, imaginem eu do meio público, como a gente já viu jabuti em árvore, não é, gente? Mas eu pergunto para vocês, vocês acham que essa é a tendência do futuro? Vocês acham que o jabuti está confortável na árvore? Vocês acham que quem colocou ele lá também está confortável? Qualquer ventinho, ele está inseguro, não foi feito para ficar lá. A lição que eu compartilho com vocês nessa experiência é que é o mérito, que é o grande divisor de águas. É aquilo que você conquistou por conta do seu esforço, do seu trabalho. E por isso Henrique Meirelles foi alçado à posição singular de CEO do Bank Boston nos Estados Unidos. Aí acontece um terceiro movimento. O banco estava em fase de expansão aqui e para expandir o banco você só tem duas maneiras, fusões e aquisições e inauguração de novas agências. Que dá um trabalho danado. Tem que pegar autorização da Polícia Federal, Prefeitura, demora para alocar o imóvel, é um tumulto. E aí o banco decidiu aumentar o seu negócio com uma ideia de fusão. O que nós vamos comprar? Vamos comprar o Noroeste? Vamos comprar o Bamerindus? Vamos comprar o Banespa? Ainda existia na época? Resumo da história aqui para ficar mais claro e mais objetivo aqui para vocês. Gente, como vocês, pingou a letra. De comprador virou comprado. E o que aconteceu com aquele banco que tinha o símbolo uma águia e era um banco bicentenário? Virou agências Itaú, personalité, foi para a história. Qual que é a lição que a gente compartilha com vocês aqui? Gente, não tem espaço para amadorismo. Empresa que não está crescendo simplesmente está morrendo. Essa é a dura realidade. Ocorre que eu fico seis anos fora, dois nessa experiência e outros quatro fazendo outras funções. Quando então eu decido voltar para a polícia, um funcionário público só pode ficar dois anos afastado do serviço, ele escolhe se vai embora de vez ou se retorna, eu decidi voltar. E quando eu voltei, eu fui colocado para comandar o GAT, a tropa que eu tinha ajudado a criar. agora como capitão comandante do GAT. Aí acontece mais um fenômeno importante para todos vocês. Quando eu volto lá, o GAT tinha aproximadamente 60 homens e mulheres. Mulheres sempre foi parte do nosso efetivo também. O GAT tem esse privilégio. E hoje tem mais mulheres ainda do que na minha época. Isso foi bem bacana. Quando eu chego lá, quem que eu encontro? Seis anos tinham se passado, todo mundo novo ou boa parte os mesmos? Normalmente eu faço essa pergunta aos meus alunos, professora. A resposta é bastante diferente. Mas já adianto para vocês boa parte dos mesmos. Porque empresa de alta performance tem baixo turnover. A grande maioria das pessoas que estavam lá eram pessoas que eu já conhecia. Os caras vestem a camisa. Essa é uma lição importante. empresa de alta performance tem baixo turnover. Eu até gosto de lembrar aquela música popular brasileira interpretada por Jair Rodrigues e... Qual aquela que morreu? Esqueci o nome. Elis Regina. Naquela música chamada Disparada que fala a história de um vaqueiro que foi promovido a capatar e se encontrou dificuldade para lidar com a nova função. E o trecho da música que dialoga com o conteúdo que eu estou falando para vocês é assim. Porque gado a gente laça, tanja e ferra, engorda e mata. Mas com gente é diferente. Gente é tudo. Você pode ter tecnologia, você pode ter plataforma, você pode ter sistemas. Se não tiver gente comprometida não funciona bem. E nunca vai funcionar. Nós, Tropa de Elite, temos isso muito claro na nossa mente. Por isso que empresa de alta performance e Tropa de Elite tem baixo turnover. Eu chego lá, me encontro com aqueles colegas que alguns faziam há muitos anos que eu não via, me confraternizo. Sou apresentado a meia dúzia de novos que estavam lá porque é natural. Alguém sempre sai, não é transferido, passa para a inatividade. Essas coisas também acontecem de forma menor. E aí acontece o segundo fenômeno. A primeira operação agora como comandante do GAT e também como uma empresa de alta performance, uma tropa de elite, o chefe está junto. A gente não comanda lá do gabinete no ar-condicionado, a gente vai no chão de fábrica. Não é por acaso que aquele quadro chefe oculto ou chefe secreto do Fantástico que vocês viram teve tanto sucesso. Quantas oportunidades deixavam de chegar porque o cara ficava lá enclausurado. O chefe está junto. A gente comanda pelo exemplo, a gente vai no chão de fábrica, a gente vai na ponta da linha para conhecer a dor dos nossos colaboradores. Isso é tropa de elite, isso é empresa de alta performance. A primeira ocorrência agora como comandante do GAT acontece. Um assalto a banco aqui no centro da cidade de São Paulo. Criminosos armados foram roubar o banco, deu tudo errado, planejaram mal, a polícia foi eficiente, chegou rápido, eles tiveram a sua fuga cerceada. Com medo do confronto fizeram reféns, se omisearam nos banheiros. Os meus colegas patrulheiros de área, clínicos gerais, tentaram dar um atendimento inicial, mas lhes faltou o quê? Lhes faltou a profundidade, lhes faltou a técnica, lhes faltou a especialidade, chamaram quem? O GAT. Lá vai minha tropa e eu. Eu chego no local, vou me aproximando do ponto crítico onde estavam os criminosos e os reféns quando o criminoso me viu, viu a minha marca, a marca da minha empresa, Microsoft, Google, Facebook, não citando apenas Itaú, Bradesco, citando apenas algumas que a gente sabe que são empresas importantes, quando viu a minha marca GAT, sabe o que o criminoso falou para mim, gente? E GAT não, GAT é tiro no coco e o que estava ruim ficou pior. Foi um baque, eu tomei um soco no estômago, gente, eu não acreditava. Imaginem vocês chegarem num hospital, o médico recém-formado, o clínico lá que está atendendo, o plantonista, vê você numa situação, numa pindaíba, uma coisa um pouco mais grave, chama o especialista, chama lá o cardiologista, o ortopedista e chega o especialista, qual que é a expectativa do paciente? Que vai resolver. eles chamaram o especialista e a coisa ficou pior. Foi um baque enorme, eu não acreditava, simplesmente não acreditava que seis anos tinham se passado e nós continuávamos com a mesma visibilidade, com a mesma percepção em relação ao nosso cliente. Nas aulas eu falo, quem vocês acham que é o meu cliente? E as respostas são curiosas, ah, o seu cliente é o refém, não. Ah, o seu cliente é a sociedade. Sim, numa visão maior, sim. Mas com o que que eu converso, gente? Quem é a pessoa com a qual eu me relaciono ali naquela operação? O refém não passa de uma mercadoria, não abre a boca, está ali em si mesmo, calado no cantinho. Com o que que eu converso? Qual que é a lição para vocês do mundo corporativo? Não reclamem dos clientes de vocês, né, gente? Pelo amor de Deus, né? O meu não gosta de mim, corre de mim, se eu bobear até atire em mim. Cliente é ouro. O meu cliente tinha essa visão. Na hora eu tomei um baque enorme, gente. E aí, eu compartilho com vocês a primeira grande lição de um negociador. A palavrinha resiliência. Resiliência vem da engenharia, da resistência dos materiais. Um material que sofre uma pressão, ele deforma, tão logo a pressão cessa, ele retorna à sua condição original. Um material com essa capacidade disse um material resiliente. Expressão essa que foi importada para o mundo corporativo e a gente ouve falar direto aí de resiliência. Resiliência é a capacidade de suportar a pressão. como eu não caí de paraquedas para fazer o que eu fazia, eu tive que invocar isso que eu tinha aprendido nos cursos, na minha formação, tive que ser resiliente para trazer junto com a minha equipe a situação ao status quo que estava antes da minha chegada e aplicar os conhecimentos, as técnicas para resolver a situação. A situação foi resolvida, os criminosos foram presos, os reféns foram libertados e eu voltei para a base com um sentimento de indignação muito grande. A indignação é o desconforto no grau máximo. A indignação normalmente vem acompanhada das palavrinhas chega, basta, acabou. É hora que você muda de rumo, é hora que você inaugura um novo sentido. E tropa de elite, gente, é cheio de manias, a gente é cheio de frasezinhas para gerar o pertencimento, para gerar aquele orgulho. Lá no BOP, a tropa de elite irmã do Gat, quando você chega no quartel das Laranjeiras lá no BOP, no morro, você vai subindo a colina assim, chega lá na entrada do quartel, tem o corpo da guarda, que é a portaria que a gente chama, tem um sentinela com uma cancela e uma placona enorme assim, escrito, seja bem-vindo, mas não faça movimentos bruscos. É uma sacanagem, o carioca gosta disso daí, não é uma brincadeira, provocação. Mas na saída do quartel tem outra placa, igualmente importante e bem legível, dizendo assim, vai e vença e que por vencido ninguém jamais vos reconheça. É bonito ou não é, gente? É ou não é? Porra, se é bonito esse treco, gente. É daí que surge o missão, dada a missão cumprida. E qual que é a diferença do mundo corporativo? Vocês chamam de meta, nós chamamos de missão, a única coisa é essa. E para vocês, portanto, a meta é obrigatória. O choro é opcional, pode chorar lá no banheiro, lá no pau da bandeira, sei lá, mas não tem esse papo de moleza na vida corporativa. Aliás, motivado que estou, e eu sempre estou feliz de fazer o que eu faço, não vou deixar de compartilhar com vocês um mantra. Aliás, vou pedir para todo mundo ficar de pé, nós vamos fazer juntos. já que vocês vieram, já que vocês vieram me prestigiar, nós vamos fazer junto aqui um dos mantras do GAT. Só que nós vamos fazer de forma didática, tá, gente? Porque eu vou fazer e vou explicar para vocês, para vocês saberem exatamente de onde surge tudo isso. De onde a gente vem? por que a gente tem essa similaridade e ousa dizer que nós, empresas de alta performance, somos muito parecidos? Um dos mantras é a oração do guerreiro. Vocês vão fazer comigo, tá? Mais ou menos na mesma entonação e que se foda as aulas aqui do lado, não tem problema. Tá certo? E a oração começa assim. Eu tenho três, quatro palavras, né, professor? Uns três, tá bom, né? Não vou exagerar, não vou deixar. A oração começa assim, comigo. Ó Senhor, meu Deus! Ó Senhor, meu Deus! Boa, gostei, gente. Legal. Pegar o Espírito. Dai-nos apenas aquilo que vos resta. Dai-nos apenas aquilo que vos resta. Agora a explicação. Olha só, a gente não pede para Deus o que todo mundo pede. A gente só pede o que sobra, o que resta. O que você pede para Deus? Ah, eu quero paz, eu quero saúde, eu quero casamento, eu quero aumento, eu quero... Como é que está o estoque de Deus dessa coisa toda, gente? Está baixo, todo mundo pede. A gente não pede o que todo mundo pede, a gente só pede o que sobra. Agora comigo. Dai-nos o frio! Dai-nos o frio! Dai-nos a sede! Dai-nos a sede! Dai-nos a fome! Dai-nos a fome! Dai-nos o medo! Dai-nos o medo! Alguém vai falar, pô, os caras da FIA piraram, trouxeram um cara aqui que não tem nada a ver, o que tem a ver isso com o mundo corporativo? Não é, gente. Se permitam. Se permitam a fazer uma analogia. Para nós, tropa de elite, ao pedir o frio, a fome, a sede, o medo, nós estamos falando que nós vamos aonde os nossos colegas não vão. Que nós alcançamos situações que eles não conseguem alcançar. E vocês do mundo corporativo? É a hora que vocês fazem a inovação. É a hora que vocês vão prospectar um nicho de cliente que ninguém pensou. Aquele que estava desprezado. É aí que mora a inovação, a criatividade, a mudança. É apenas uma coisa alegórica que a gente faz. É se permitir fazer essa analogia comigo a terceira parte. Mas dai-nos acima de tudo, ó Senhor. Mas dai-nos acima de tudo, ó Senhor. A fé, a força, a coragem e a vontade de vencer. Nos reconhecemos humanos e humanos que somos. Não somos perfeitos, não somos coisa pronta. Todo dia a gente está um pouquinho melhor. Vocês sairão daqui hoje de um jeito ou de outro um pouquinho melhor. Alguma coisa vai tocar o coração ou a mente de vocês? E amanhã a mesma coisa? E todo dia a gente vai evoluindo, a gente vai ficando um pouco mais preparado, um pouco mais maduro, um pouco mais sábio? Ora, se nós não somos uma coisa pronta e a cada dia estamos melhorando um pouquinho mais, não podemos abrir mão ou prescindir de algo maior, seja lá qual for a crença de vocês, para pedir a fé, a força, a coragem, a vontade de vencer. E aí vem a última parte da oração. Uns tem, mas não podem. Uns tem, mas não podem. Outros podem, mas não tem. Outros podem, mas não tem. Agradecemos ao senhor. Pode sentar agora. É igual missa, né, gente? Pode bater palmas se quiser. Uns tem, mas não podem. Outros podem, mas não têm. Em outras palavras, o que isso quer dizer, gente? Nós, tropa de elite, vocês, empresa de alta performance, happy hour para nós é segunda-feira de manhã. A gente tem pena, despreza, aquele que fica torcendo para a vida acabar. Não vejo a hora que chega sexta-feira, não vejo a hora que chega o mês de julho, as férias, não vejo a hora de aposentar. Pelo amor de Deus, gente. Sabemos, é claro, que tem momentos na vida que a gente está trocando de pele, faz parte dos momentos de transição, mas não deixem a vida de vocês ser um tormento o tempo todo. Nós, tropa de elite, fazemos o que a gente gosta de fazer e a gente aprende a gostar até daquilo que, eventualmente, a gente não gosta, porque a gente vai feliz para fazer o que a gente faz. A gente está encaixado lá. E, se nós estamos encaixados, cabe a nós duas coisas. Honrar o legado daqueles que passaram esse bastão para a gente e entregar esse bastão melhor e mais forte para quem nos suceder um dia e nos sucederá. isso, para nós, é tropa de elite. Quando eu cheguei na base, depois dessa operação, dentro dessas ritualísticas que eu falei para vocês aqui, a gente põe todo mundo na sala de aula para fazer o debriefing da missão. E o debriefing da missão é um momento sagrado nosso. A hierarquia fica de lado. Ela não desaparece, mas ela fica de lado. E começa com o soldado mais novinho. E o último que fala é o capitão. Aí eu falei, muito bem, vamos falar o que aconteceu de certo e de errado nessa operação. O soldado levanta a mão. Capitão, a viatura 03 chegou atrasada no local porque faltava o guia de ruas. Não tinha GPS, o ex, essa porra toda naquela época que ajuda. É o segundo, desculpa. E atrasou para chegar. Eu vi aquilo. Está bom? Por favor, vamos organizar o kit. de materiais, coloco um guia atualizado em todas as viaturas para não ter mais esse problema. Mas a minha indignação só foi aumentando, porque eu achei que era uma perfumaria em cima de algo mais grave. Vocês estão ligados a qual é o caso mais grave? Qual é o meu cliente? Lembra do meu cliente lá? Aí o outro levanta a mão. Capitão, fulano, e aí apontou assim, porque é um papo reto. Estava com a arma, com a bandoleira mal arrumada e com a bombeta estava torta. O senhor sabe que tem imprensa nas nossas operações. Na imprensa tira uma foto, sai uma foto nossa mal ajambrada aí no jornal. Por favor, pessoal, saibam que realmente nós vamos tomar cuidado com o uniforme, posição correta de arma. Essas coisas são detalhes importantes para a nossa estética de uma tropa de elite. Mais a minha indignação, gente. E é só essas coisinhas assim. Quando chegou a minha vez de falar, eu falei, olha, muito obrigado pelas colaborações, são todas que a gente vai fazer os ajustes, mas, a partir de hoje, vou estabelecer uma nova meta. O mundo corporativo, para nós, a nossa missão vai ser trabalhar forte até o dia que o bandido chamar o gato. Como é que vocês acham que aquela minha tropa, cujo método era pé na porta, mano na mão, coração valente, resolve custe o que custar. E, no mundo corporativo, o vendedor que engana, que mente, que ilude para poder fazer o negócio uma única vez. Como é que a minha tropa recepcionou esse novo paradigma? Qual foi a reação mais comum entre os presentes quando eu estabeleci esse novo paradigma? Bach está sendo muito educado, não é? Os caras ficaram loucos da vida mesmo, óbvio que não falaram, porque a disciplina, como eu disse, ela verga, mas ela não quebra. Eu continuava capitão. E aí, gente, tem três coisas que eu preciso, uma coisa que eu preciso falar para vocês. Todos nós temos três momentos na vida. Tem hora que você fica vendo a banda passar, não é comigo. Por exemplo, 12 milhões de brasileiros aí que estão vendo a banda passar. Não estão linkados a nada. O segundo momento é quando você é instrumentista de uma banda. Então, você trabalha, por exemplo, no Banco Itaú, você é gerente de contas, ali você está linkado com uma política da instituição e tem uma equipe para você cuidar. Você está alinhado a essa orquestra, vamos dizer, e você toca aquele seu instrumento. Sempre alinhado com aquilo que a orquestra deseja. Mas tem hora na vida também que é você que fala por onde a banda vai passar. Para nós, tropa de elite, não se confunde uma coisa importante de liderança que é um líder jamais delega responsabilidade. Um líder delega tarefas. A responsabilidade é indelegável para nós, tropa de elite. Portanto, se eu sou comandante daquela tropa, eu tenho comigo tudo de bom e tudo de ruim que acontece lá é minha responsabilidade. como eu só tenho dois braços, duas pernas e 24 horas, eu preciso ter uma equipe para me ajudar, mas a responsabilidade é minha. E eu sabia que aquele encaminhamento até então feito não dava mais para prosseguir. Novos ares sobravam por aqui, seis anos tinham se passado. E aí a missão foi, a partir de hoje, a gente vai trabalhar forte até o dia que o bandido chamar o gato. Tinha outras palavras, eu quero que o meu cliente tenha tanta confiança em mim que ele vai fazer questão da nossa presença, muito diferente daquilo que foi gata, tiro no coco e ficou ruim no primeiro dia. Está claro para vocês? Mais do que isso, eu estou pegando na mão, gente, não consigo, tá? É claro que tem três comportamentos, a maioria é contra. Toda vez tem um novo paradigma, a maioria é contra. Uma pequena parcela, não que te abraça e vai junto, mas estava sentindo que do jeito que está não estava indo bem, estava sentindo que aquele modelo estava já apresentando sinais de exaustão. Mas ele não teve, por algum motivo, a força de ser um protagonista da mudança. Mas, na hora que ele ouve, ele está disposto a testar. É a segunda. E o terceiro comportamento também existe, lamentavelmente, são aqueles caras mornos, como diz Fernando Pessoa, aqueles que não gozam muito, não sofrem muito, não choram muito. É os mornos. Aqueles caras que, para onde a onda vai, é para cá, é para lá que eu vou, para onde vai. Ele fica assim, meio que, ao bel prazer das ondas. Os três comportamentos diante disso daí. Mas, eu tinha muita convicção que esse era o caminho e, nesse dia, por conta dessa maior resistência das pessoas, como é comum acontecer quando se tem um novo paradigma, eu agora compartilho com vocês a segunda grande lição de um negociador, que é essa aqui. Aprender a lidar com o conflito. Nós temos um problema sério na nossa sociedade de inspiração judaico-crista, que influencia muitos de nós aqui. A gente é muito massacrado com essa ideia de que todo mundo é bacana, solidariedade, amizade, compreensão. Essas palavrinhas, gente. E é um erro. Convido todos vocês, a partir de hoje, que se predispuseram a assistir essa conversa, a sair dessa porta para fora com uma outra visão em relação às relações interpessoais. Ponham na cabeça que o mais comum entre nós não é a harmonia e o entendimento. O mais comum entre nós é o conflito. É muita pretensão achar que na comunicação humana, onde tem um emissor, um código que é a linguagem e, do outro lado, um outro ser humano para decodificar isso, vai acontecer tudo smooth, tudo soft. Não vai, gente. Ao contrário, se vocês seguirem essa dica, a vida da gente muda. A gente fica melhor, a gente fica mais cuidadoso, a gente avalia melhor, a gente sabe que é um campo minado a relação com as pessoas. Isso faz a gente se preparar melhor e cometer menos erros. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava um dia, sou comentarista da TV Globo, estava um dia no auditório, toca meu telefone. Eu vejo que a Rede Globo só que fica deselegante ao atender o telefone e mando uma mensagem de texto. Pena que não tem lugar para escrever aqui, mas tentem fazer a tela mental. Eu mandei assim, uma mensagem de texto. É urgente? Interrogação. Veio a resposta e mensagem de texto também. Não pode ser depois, obrigado. Vou repetir. É urgente? Não pode ser depois, obrigado. o que eu fiz? Simplesmente levantei, saí e fui ligar. Porque se o desgraçado tivesse colocado não, ponto, pode ser depois, ponto, obrigado, ponto, eu entendo que não tem nada de urgente, posso esperar o coffee break e ligo. Um ponto mudou o significado da frase, gente. No meu livro, que você ganhou, tem outros tantos exemplos aí para mostrar isso daí. Portanto, a lição rápida aqui que eu quero, como apenas uma degustação, coloquem na cabeça isso, gente. A vida da gente muda, a gente fica melhor, não só como profissional, mas como pai de família, como pai, como marido, a gente fica melhor, comete menos erros. Quando você põe um novo setup de entender que o conflito é mais comum do que a harmonia e entendimento, e como negociador, sem sombra de dúvida, está preparado para esse cenário. Para por aí, gente? Não para por aí. Segunda coisa importante para nós, e aqui uma provocação, porque eu estava recebendo a lista das pessoas aqui, eu vi que tinha muita gente de RH, ela me mostrou aqui, e agora é um momento que... Aliás, eu não gosto muito dessa expressão RH, sabe, gente? RH, recursos humanos. Acabei de falar que o ser humano é tudo, coloca o ser humano como recurso. Eu acho uma junção meio inadequada. Lá na Globo, é um pouquinho diferente, é mais sofisticado, chama capital humano. Mas também não acho lá essa Brastemp toda, gente, porque também é capital. Aí, um dia, um aluno falou, Lucas, você sai dessa cilada colocando área de pessoas, dois substantivos, acabou o seu problema. E eu falei, sensacional, é isso mesmo. E nós temos o nosso jeito caveira de gestão de pessoas. E antes que alguém faça aí algum tipo de... tem algum tipo de sentimento de mau gosto, eu preciso explicar o que significa caveira para vocês, gente. Caveira, a faca na caveira é o símbolo de algumas tropas. O Bop, por exemplo, do Rio de Janeiro, o Gat tem outro símbolo, mas, ao contrário do que muitos pensam como uma coisa de mau gosto, o símbolo faca na caveira é muito importante e muito nobre. Diz a lenda que esse símbolo surgiu na Segunda Guerra Mundial, quando os aliados entraram nos territórios alemães e encontraram os campos de concentração, aquelas pessoas quase morrendo, faméricas. O campo tinha sido abandonado pelos alemães. Diz a lenda que um capitão das tropas aliadas entrou no gabinete de comando e encontrou lá a mesa do sujeito, que era o comandante do campo de concentração, e nela um crânio. teria ele pegado a sua faca de comandos e cravado nesse crânio e tendo dito hoje houve a vitória sobre a morte. Em outras palavras, esses que morreriam, estavam condenados, não mais morrerão, estarão salvos. Esse gesto marcou muito, virou um símbolo, as garruxas, é símbolo de polícia, é por isso que a gente usa essa expressão caveira até para se tratar um ou outro. E aí, caveira, tudo bem? Eu falo caveira, caveira, ou número, isso faz parte do nosso repertório. Nós trabalhamos com quatro palavrinhas, gente. Alto potencial e alto desempenho, o que você faz com esse cara? Promove, está voando baixo, está mandando bem. Alto potencial e baixo desempenho, eu quero esse cara, só preciso treiná-lo, está faltando alguma coisa para ele, porque ele tem condições de entregar por potencial elevado, mas não está entregando por algum problema. baixo potencial e alto desempenho. É o tipo do cara que a gente fica, mas não adianta querer promover, ficar encantado só porque ele está entregando o bem, porque ele não tem potencial para, de repente, ocupar um novo desafio. Fazer isso pode ser até uma injustiça com ele, porque se promove o cara a um desafio por conta só do desempenho, ele se enrola todo no novo cargo que exige outras condutas, outras atribuições, e se é obrigado a promover e depois demití-lo. Sacanagem. Mas é um cara que interessa ficar com a gente, porém, a notícia ruim é que na hora que passa o facão ou na hora que vem o pedido de redução de headcount, ele é o primeiro que roda. E alguém pode falar, espera aí, Luca, está faltando um, o cara que tem baixo potencial e baixo desempenho, não está faltando nada, esse nem passou na nossa porta, assim como não passa na porta de vocês, empresa de alta performance. E as outras duas palavrinhas, competência e comprometimento. O que é competência? É saber fazer. basta? Basta, gente? Precisa ter comprometimento que é querer fazer. Ocorre que, e agora vou fazer mais uma dinâmica com vocês aqui, tropa de elite é igual empresa de alta performance. Abre uma vaga no Facebook, abre uma vaga no Google, abre uma vaga no BCG, na McKinsey. quantos trenis aparecem lá? Tem alguém de RH aqui que pode levantar e me dá uma? Alguém de RH aqui? Quantos caras aparecem lá quando abre uma vaga para uma dessas empresas top? Gente, o Nilebre, gente, é a mesma coisa da tropa de elite, pô. Quantos não querem trabalhar numa tropa de elite como o GAT, como a SWAT, como o BOP, no nosso universo? Muitos querem. E nós temos um esquema que é o curso de operações especiais, que vocês viram um pouquinho no Tropa de Elite, lá no filme. Nós temos um processo seletivo para o cara vir fazer o curso. São 30 vagas que a gente abre uma vez por ano e vem lá sem bons candidatos. Não é aventureiro, porque ele já sabe o que vai enfrentar no exame seletivo. Vem 100 caras lá. A gente faz a primeira seleção para tirar 30. 30 são o número de vagas disponíveis para começar o curso. Agora, segredinho para nós aqui. Nós não temos condições de tocar um curso com 30 caras. O curso é caro. Então, a gente tem uma estratégia que ninguém nos ouça, que é a chamada Semana Zero, Semana do Inferno, que a gente dá mais uma chacoalhadinha no coqueiro. É uma semana dura. Mais ou menos o que vocês viram no Tropa de Elite que o filme não falou, mas agora eu conto para vocês. a primeira semana a gente dá mais uma chacoalhada. Quando o cara passa antes da primeira semana, a gente dá uma lista de materiais para o cara vir trazer. A gente chama de enxoval. Traga o seu enxoval. É joelheira, cotoveleira, luva tática, lanterna, cantil, cinto, cinto, colete, capacete, óculos de proteção. O cara vem com a sua... E aí se apresenta lá para a primeira semana os 30 caras, os 30 que passaram no concurso. E é uma coisa curiosa. São todos policiais. É óbvio que eles não se conhecem. Um da capital, outro do interior, da grande São Paulo. São de diversas unidades. Mas, gente, tem um negócio no ar, um egoísmo no ar. O cara, só porque passou no concurso para treinir, vamos dizer assim, ele já se acha a última bolacha do pacote, a última coca do deserto, gente. Você vai falar que o cara é meu cantil, meu fuzil, minha lanterra, é tudo muito meu e nós não podemos deixar isso acontecer. E, para isso, a gente tem uma dinâmica que chama tanque tático. Eu vou precisar de mais um voluntário aqui na frente. Um só. Não precisa brigar, gente. Um só. Não, você não. Você já ganha, veio uma vez, já ganhou livro. Pode vir. Pode vir. Não passa batido. Também vai ganhar um livro aqui. Senta um pouquinho aqui. Tanque tático é o seguinte, gente. Chegando um dia de manhã, cedinho, a gente leva todos os alunos para um local. Tem que ser uma piscina, um rio, um lago. Tem que ser gelado. Seis horas da manhã, fala, atenção, senhores alunos, o exercício começa agora. É das seis ao meio-dia na água. Tibum. E os caras tibum na água. Todos eles lá. E os caras tudo assim. Um do lado do outro. Acontece o fenômeno, fenômeno físico, químico. O cara começa a água, começa a roubar o quê do cara? Começa a roubar calor do corpo e devolve o quê? Frio. O cara fica com frio. começa aquela... Nós, instrutores, do lado de fora, chocolate quente, agasalhados ali, só olhando. E os caras na água começam aquela coisa de desconforto e tal. Fase um, esperada, natural, sem problema. Fase dois. O frio fica mais intenso. O lábio do cara fica roxo. O cara começa a tremer muito. Um tremor descontrolado. Fase que nós damos carinhosamente, o nome de fase da bunda, batendo palma, porque a bunda começa a bater palma. Aí tem dois comportamentos. Tem cara que é tão casca-grossa, tem cara que é tão determinado que ele não pede arrego, gente. E se bobear, ele entra para a fase três, que a hipotermia é grave e pode gerar alguma consequência. A gente não deixa acontecer isso. Então, se o cara é muito casca-grossa, nessa hora da fase dois, ou ele pede para sair, tem gente que é mais sensível, o cara levanta a mão e pede para sair, ou o cara, nós mesmos retiramos o cara antes que ele entre para a fase de hipotermia. Tiramos o cara, colocamos o cara num banquinho aqui, só de sair da piscina já melhorou a vida dele, já ficou, até pôr aquele cobertorzinho térmico no cara, bacana assim. Da fase dois que ele estava, já volta para a fase um, quando a gente vê que está um pouquinho mais corado, a gente aí... Aí, se o 06, o senhor está melhor? Estou melhor. Se o 06, presta atenção na minha pergunta. O senhor quer voltar para o tanque, ou o senhor quer bater o sino e sair definitivamente do curso? Voltar para o tanque. Salva de palmas para ele, gente. A gente adora que isso acontece, porque o que demonstra? Demonstra que o cara não é um aventureiro, o cara veio, não é a primeira pindaibinha que o cara já... Ele não é o que nós chamamos nas tropas de elite, calça curta, boca aberta ou borracha fraca, você entendeu? Não é, pô. O cara veio, o cara tem determinação, pô. A gente adora que isso acontece. Só que, na hora que ele volta para o tanque, aquilo que demorou cinco minutos para dar fase 1 para a fase 2, agora já vem em três, porque ele já está mais gastado, já perdeu caloria. Chega uma hora que nós, instrutores, gente, é uma dinâmica enorme, porque um sai, outro sai, a gente bate palma, a gente volta e o cara volta. Só que aí, gente, acontece o fenômeno. O fenômeno é o seguinte, pela primeira vez na semana, vamos dizer assim, um puxa a conversa com o outro, lá no tanque. Então, eu sou o 05, tu é o 06. Eu chego, chamo você, 06, 06? Fala 05, oi, pode ser. 06, não aguento mais, cara. Já saí quatro vezes, meu. Se eu sair de novo, eu vou pedir para sair definitivamente. Dá um apoio moral para mim. Também não aguento não, mas chega aí. Tem cara que dá apoio moral assim, né? Não, fica aí, só falta mais três horas e meia para acabar, né, querido? Mas é isso mesmo, não sei se... Né? Legal. Legal? Mais ou menos, né? Mas aí, o fenômeno acontece, o cara se rende, gente. O cara se rende. E aí, o 06, na pindaíba, que está quase existindo, fala, me agarra aí. Agarra de verdade. Sempre tem um besterente, alguém, sabe, mente poluída, fala, mas naquela água gelada, gente, é crime impossível, risco zero. Não pega nada. Só que o calor do peito dele passou para as minhas costas, as minhas costas aqueceu o peito dele. Os outros que estão na mesma pindaíba, começam a perceber. Aí vai fazendo, um junto aqui, outro junto lá, vai fazendo aquela bola, já pode soltar, pode ir embora, por favor. Obrigado, já ficou. Leva seu livro de presente. Salva de palmas para ele aí, galera. E aí vem a segunda grande lição de um negociador. E toda vez que eu uso esses exemplos das tropas de elite, o meu objetivo aqui não é contar para vocês essas histórias. O meu objetivo aqui é fazer, dar valor nas ferramentas que eu vim trazer. E a segunda, terceira ferramenta importantíssima para nós é essa daqui. para nós, tropa de elite, é a estrutura que suporta o processo. Trabalho em equipe em grau máximo. E o trabalho em equipe nosso nunca é visto de uma forma por departamento ou por área. Para nós, é tudo. Não adianta você chegar lá, fazer a venda, se o jurídico deu uma vacilada no contrato, se a expedição não cuidou da entrega, se a produção deu uma dormida. Não adianta. para nós, em tropa de elite, desde o armeiro que cuida da minha arma, até o motorista que me leva para a ocorrência, faz parte da equipe. Trabalho em equipe para nós é mandatório. E um negociador também utiliza a estrutura da suporte ao processo no processo de negociação, inclusive. Eu gosto de dar um exemplo do mundo corporativo e vou ser muito rápido nisso, dessas operadoras novas como os XP, Genial, Orama. Lembra que surgiram aí? Qual que é o apelo de marketing dessas operadoras de investimento num primeiro momento? Eu consigo te dar taxas mais atrativas, falava para o seu cliente que tinha a conta num banco, o investimento no banco. Não era assim, gente? É o grande apelo. Vem comigo, eu te dou taxas. Eu não faço propaganda, eu não tenho agência, não tenho custos, não faço propaganda de Olimpíada. Esses argumentos todos. não estou falando mal de uma nem de outra, nem de uma nem de outra, só quero que vocês contextualizem o exemplo. O que poderia parecer para os bancos um problema seríssimo? Porque o cliente chega lá no gerente e fala, olha, eu quero tirar meus investimentos daqui porque essa operadora me dá 130% do CDI e vocês estão me dando só 100% ou 90% do CDI. Game over, gente? Game over? Game over para os bancos? Claro que não, pô. Vou dar um exemplo só de um, tá? Bradesco. Pegar um, por acaso. Mas vem cá, você vai tirar, está certo, eu não vou conseguir chegar a 130% do CDI. Essa taxa eu não consigo te dar, mas em contrapartida, você sabe que o Bradesco tem agência nos 5.547 municípios do país? Isso é um valor. Você sabia que lá na Amazônia nós temos barcos banco para atender os ribeirinhos? Você sabia que na hora que você precisar não é só investimento que você tem comigo, você tem cartão de crédito, você tem seguro de carro, você tem seguro de saúde? Está falando da estrutura que dá suporte no processo. Isso é valor também, gente. Nas aulas eu exploro um pouco mais aqui, é só para deixar você com essa ideia de que é estrutura que suporta o processo. Vale dizer, trabalho em equipe para nós é muito importante. Para por aí? Não. Uma outra coisa que nós temos que ter como negociador é conhecer o nosso negócio, conhecer o mercado, ter informação. Seja lá a empresa que você trabalha, conheça quem é o seu concorrente, conheça os seus fortes, conheça os seus fracos, conheça o mercado, conheça a tendência. eu aprendi a valorar a informação numa ocorrência. Tudo que eu estou compartilhando com vocês aqui, gente, foi durante uma gestão que durou sete anos no GAT, onde, lidando com as ocorrências, com reféns, eu fui aprendendo coisas que hoje eu acho que são válidas para o mundo corporativo. As que eu falei até agora e essa aqui foi numa ocorrência importantíssima. O sujeito pegou a namorada como refém, ele tinha cheirado tudo, cocaína, tubaína, fanta, estava doidaço. Os meus colegas não conseguiam estabelecer, os primeiros policiais que chegaram, não conseguiam estabelecer com ele uma comunicação, não conseguiram formar um rapor. Rapor, gente, é uma outra subferramenta, vamos dizer assim, importante para vocês, que não pode sair daqui sem saber. Quando você bate o olho numa pessoa, você pode sentir dois sentimentos mais presentes de imediato. uma simpatia algo te atrai ou uma antipatia algo te afasta. Mas, às vezes, você olha para uma pessoa e você não sente nenhuma nem a outra de forma mais consistente e você é obrigado a fazer um olhar um pouquinho mais detalhado, um olhar mais atento, tentar sentir a dor dela em patos, entrar na dor do outro. Vou dar um exemplo disso, de que que é um rapor. Eu gosto de moto e a minha moto é uma moto alemã com dois cilindros há 40 anos refrigerado a ar e óleo. Cilindros que trabalham dessa forma, assim, não é assim, diferente. Os alemães fizeram essa moto há muitos anos, a concepção do motor é a mesma há 40 anos, até que um dia, por questões de emissões, resolveram que não dava mais para evoluir o motor. As emissões que o motor, apesar dos materiais super evoluídos, continuava, precisavam fazer uma refrigeração à água, o que era uma revolução no motor. Fizeram. E eu estava doido atrás do teste dessa moto que tinha sido lançada na Espanha. Fui na La Selva do aeroporto, tinha uma banca de revistas importadas bastante grande, aí cheguei lá, comecei a procurar o teste da revista, não acho, chamo o vendedor, falo, cadê o teste, cadê a revista que traz o teste da nova GS? O cara olhou para mim e falou assim, putz, não chegou essa revista aqui ainda. Tinha uma pessoa do meu lado, ouviu a conversa, ouviu ali um pedacinho e falou assim, com licença, falei, pois não? Ele falou, cara, acabo de voltar da Espanha e vi a moto lá. Falei, sério? Rapor. Isso é Rapor. Nesse dia, estava difícil estabelecer o Rapor com esse sujeito. O cara estava muito alterado. A única alternativa foi dar um tempo na conversa. A minha equipe, trabalhei a equipe, trouxe uma informação, chefe, sabemos onde mora a ex-esposa dele, um bairro vizinho, um bairro próximo. Estava com o tempo, o cara estava alterado, peguei a viatura, fui lá. Chego lá, bairro vizinho, na hora que eu apareço na porta da casa da mulher, a mulher já desce pisando duro, já sabia que aquele traste ia aprontar. Já começou, soltou a caixa de ferramenta. Eu me separei dele por conta disso, eu sou uma pessoa muito trabalhadeira, não quero droga na minha vida, o cara é um picareta, o cara é um traste, minhas esperanças estavam se esvaindo. Eu estava quase desistindo, eu falo, porém, temos uma filha, ele nunca veio visitar a menina alterado, verdade seja dita. Sei lá como ele faz, porque com essa história da droga, toda hora ele está desempregado, não fixa no emprego e tal, mas o plano de saúde e a pensãozinha dela é sagrado. Ele adora a menina, e a menina adora o pai, o pumba. Volto para a ocorrência. Chego na ocorrência, já tinha passado uns 40 minutos, o cara já tinha passado um pouco o efeito, o batom da porta, ele dentro de um combo deu fora, chamo o cara para conversa, eu falo, presta atenção, meu amigo, tem muita gente preocupada com você, já meti o gênero. A respiração do cara até mudou um pouquinho. Falei, isso aqui é uma ocorrência policial, não posso trazer uma criança para cá. de a segunda, sua filha está muito preocupada com você, de a terceira. Ela não está aqui, mas se ela estivesse aqui, ela queria estar te dizendo isso. Eu tinha pego uma foto da menina, escrevi com a minha própria letra, colei a foto no papel e escrevi, papai, eu te amo, por favor, eu preciso de você, segue as orientações dos policiais. Se a sua filha estivesse aqui, ela gostaria de estar dizendo isso para você. Passei o bilhete por baixo da porta, a ocorrência acabou na hora. Nesse dia, eu aprendi como a informação é determinante para o negociador. Todos vocês conheçam muito o negócio de vocês, a concorrência, o mercado e as tendências e mais, eu falo no curso. Nesse dia, uma ocorrência emblemática também aqui em São Paulo, importantíssima, quando o Silvio Santos era mantido como refém, eu fui ser o negociador dessa operação e aconteceu algo curiosíssimo nesse dia, porque eu estava fazendo um curso, eu estava fora do GAT e eu recebo um telefonema do CEO da minha empresa, que era o comandante-geral, perguntando onde eu estava. Eu era capitão, eu tinha um major e um tenente-coronel como chefes e um outro coronel no nível menor e tinha o coronel comandante-geral. É a mesma coisa que o presidente falar com o coordenador da empresa, não tem muito... É óbvio que ele me conhecia, que eu o conhecia, e ele disse, mas não tinha uma relação direta, ele me liga e fala, onde você está? Eu falei, estou aqui no curso. Ele falou, vem para cá, que o Silvio Santos, vem para cá, ele já estava lá. Não tinha muito cabimento o CEO da empresa, está lá no local do coronel. Quando eu chego na casa do Silvio Santos, gente, parecia a festa da firma. Estava o comandante-geral do seu estado maior inteiro, estava secretário de estado, estava uma bagunça, e nem o que se conhece, amigo, não se vê há muito tempo, falando do Corinthians, falando da pizza, convidando para ver o batizado do filho. Quando eu vi aquela bagunça generalizada, fala, Maurílio, vou te ver. Eu falei, meu Deus, ele estava com muito boa vontade, mas a doutrina de gerenciamento de crise, os nossos guias, ele não conhecia, não teve a chance de conhecer a chance que eu tive. Isso veio mais recentemente na instituição. As técnicas de negociação, como eu disse para vocês, tudo isso era muito novo para nós. Aí eu tive que fazer com ele quase que uma técnica de PNL, fiz uma ancoragem, falei, comandante, tem muita gente aqui. E ele, que era um cara de cavalaria, gente, essa história eu conto com mais detalhes na sala de aula, mas simplesmente fez assim, você pode ir embora, você chifra daqui, deu uma limpada no local, gente, graças a esse local com menos pessoas, mais purificado, eu consegui conduzir a negociação a bom termo. Portanto, organização do local diz respeito a uma certa arrumação do ambiente, mas não é só isso. Organizar o local diz respeito ao melhor momento, o momento mais adequado para você falar com aquela pessoa. vale organização do local, desde uma mesa, se é quadrada, se é circular, desde o ambiente que você vai, se é uma pessoa que você já tem um relacionamento, pode ser até uma churrascaria, se não, tem que ser um local mais reservado, porque tudo pode envolver e na sala de aula a gente conversa bastante sobre essa importante ferramenta de organizar o local que diz respeito tanto ao ambiente preparado quanto também a se a pessoa está pronta para você naquele dia. Está certo? E aí vocês verão no curso que uma ferramenta vai dialogando com a outra. Se você organiza o local, você reduz o conflito, se você tem informação, você aumenta a chance de fazer rapor e uma ferramenta vai conversando com a outra. Quando eu vou numa ocorrência com o refém, o criminoso ele faz o refém com um único propósito. Qual que é o propósito? Já contei para vocês aqui. Qual que é o propósito que faz o refém? Preservar a vida dele. Só que, na hora que ele vê o Globocop sopoando, a imprensa chegando, todo mundo com o maior cuidado ali, ele dá uma viajada, gente. Ele sapatina na maionese. E aí surge um negócio que é um fenômeno que nós damos até nome, chama a fase do eu quero. O cara se esquece que dali ele só tem dois destinos. Para onde um criminoso vai ao final de uma ocorrência com o refém? Gente, sendo muito verdadeiro, aqui é cadeia ou cemitério. Se alguém acha que posso pegar sem conto aqui, vai tomar uma quidona, relaxar, não dá, a lei não me permite isso. é cadeia ou cemitério. E a beleza da minha arte é fazer o cara ir para a cadeia feliz, achando que fez um bom negócio. Essa é a magia da minha arte. Só que na hora que eu chego lá, sabendo como técnico que sou, que o cara só pode ir para o cemitério e para a cadeia, e eu chego lá e o cara me fala aí, capitão, eu quero o helicóptero, eu quero o carro forte, eu quero o milhão, eu quero isso. Qual que é a minha vontade de falar para o cara no popularzão assim, gente? Na sala de aula, eu faço o cara falar, eu faço o aluno se soltar, certo, Maurílio? Faço. Mas, gente, não caio na cilada, porque um bom negociador, antes de tudo, é um bom ouvinte. Aprender a ouvir é uma virtude que a gente para de desenvolver com um ano de idade quando a gente começa a falar. Um bom negociador não cai na chamada escalada e racional. Você toma na canela, já dá no joelho, dá no joelho, dá na correntinha, assim por... Não, nós negociadores somos bons ouvintes. A gente treina isso daí. Essa é mais uma ferramenta que eu queria trazer para a degustação de vocês. Nesse dia, uma outra operação emblemática que eu participei foi num presídio onde tem menores de idade. Para quem não sabe, curiosidade, cadeia de adulto é muito mais fácil de lidar do que cadeia onde tem menores de idade. Numa rebelião, numa cadeia de adulto, você chega na cadeia e fala, quem que é o líder? Ah, o Batata, chama o Batata. É o Sardinha, chama o Sardinha. O que você falar com ele que está resolvido? Em cadeia onde tem menores de idade, antigamente chamava FEBEM, hoje chama Fundação Casa, é problema, gente, porque eles têm uma questão de autoafirmação, pequenos grupos. os caras me viraram a FEBEM de Franco da Rocha num domingo, dia de visita. Os meus colegas policiais de área, os clínicos gerais, foram lá, não conseguiram dar conta do recado porque a situação era mais tensa, chamaram quem? Os especialistas. Lá vai minha equipe. Eu chego lá, eles tinham colocado uma barricada de fogo na entrada, as mães fora, todas desesperadas porque é dia de visita, não me restou outra alternativa, quando vocês colocaram uma escada na muralha, subi a escada, alcancei o topo da muralha, vi aquele bando de menores lá no pátio, aquele frisson geral quando me viram fardado. E aí eu peguei um grupinho que estava aqui, falei, ó, parou, chega, domingo, dia de visita, dia de virar cadeia, as mães de vocês aqui desesperadas, vai para o fundo da cela, libera os funcionários, deixa o bombeiro apagar, dê as ordens. Mal terminei de falar, um outro grupelho me chama a atenção. Falei, gente, já falei, pô, pelo amor de Deus, vamos ter paciência, pô, as mães de vocês, é domingo, pô, dia de respeito. Volta para a cela, deixa os funcionários saírem, não vai ter nada de represália, deixa o bombeiro, mal terminei de falar, um terceiro grupelho me chama e nessa hora eu cometo um erro. Perdi a paciência. E falei, porra, moçada, desse jeito não vai dar. Quando eu falei, moçada, desse jeito não vai dar, lá a Maisoncajou, casa caiu. Os caras começaram a me apedrejar, eu tive que descer correndo, me protegi das pedras, o diretor me olhou como você me olha, me chamou de canto, falou, puta, capitão, o senhor falou uma palavra que não pode falar. Falei, mas o que eu falei? O senhor falou, moçada. E qual é que é? É rapaziada. Eu falei, você está de sacanagem, mano. Falei, não, é verdade. Falei, mas por quê? Porque moçada vem de moça e os caras não gostam. Falei, sério, sério. E subi lá. Aí, rapaziada. Ô, chefia, agora dá para conversar. E nesse dia aprendi uma lição importante, gente, que eu compartilho com vocês, útil para o mundo corporativo. Aprenda a pensar com a cabeça do outro. Portanto, é um erro a gente achar que todo mundo interpreta o mundo e se relaciona com o mundo da mesma maneira que nós. Aliás, a gente até gosta de gente que tem as mesmas predileções. Mas as pessoas são diferentes. Então, essa também é uma lição importante do negociador, aprender a pensar com a cabeça do outro. Nesse dia, a situação foi muito tensa aqui em São Paulo porque 29 presídios se rebelaram simultaneamente. E, como é o gato, a tropa que eu comandava, entrar na penitenciária do Estado, que ainda era no complexo do Crandiru e existe até hoje, o que foi destruído é a detenção, mas a penitenciária existe até hoje. onde estava a liderança e, nesse dia, eu cometi dois erros. Por ser uma penitenciária, a informação que chegou é que não tinha arma de fogo. Penitenciária, em geral, é um local mais organizado. É diferente de um CDP, Centro de Detenção Provisória, o cara vai cumprir prisão temporária, prisão preventiva, entra, sai, vai depor, prisão em flagrante. É meio bagunçado, meio zoneado. Penitenciária, não. Penitenciária é um local de cumprimento de pena. Acabou, transitou em julgado, lá vai cumprir pena. É muito mais organizado, é muito mais arrumado, mas, nesse dia, chegou para mim que não tinha arma de fogo e, por conta desse erro, eu cometi o segundo erro que nós entramos numa coluna para invadir o presídio, numa coluna de 11 homens atrás de um escudo balístico, que protege seis. A prática diz, a boa prática técnica fala seis homens atrás de um escudo. Vai o escudeiro e cinco atrás dele. Por quê? Porque fica retinho. Quando você põe sete, oito, nove, dez, faz cobrinha e quem está na cobrinha, não é? Nós entramos naquele corredor, tinha duas mil pessoas lá, a maioria presos, funcionários e familiares, porque eles viraram a cadeia num dia de visita. Nós entramos naquele corredor, a hora que nós entramos começou, como estava com fogo, estava com fumaça, estava meio escuro porque eles queimaram as lâmpadas, arrebentaram as lâmpadas, aquela coisa meio dark. E a hora que nós fomos entrando, começaram os barulhos, meus policiais começaram a cair. Um caiu que tomou fratura exposta na perna, a gente achou que tinha sido um caibro arremessado, mas foi um tiro. Um tomou um tiro no escudo, tomou um tiro no colete, no peito, estava bastante aborrecido, vamos dizer assim. Um tiro passou pela minha calça, atingiu a mão do cara que estava atrás de mim e um tenente meu tomou um tiro aqui, isso eu falo daqui a pouquinho. Na hora que caiu a minha ficha, que a gente estava sendo baleado e armados que estávamos, qual foi a minha ordem, gente? Qual foi a minha ordem? É uma pergunta. Recua, recua, recua. Um tiro de um policial do gato tem endereço certo. E aqui a lição é mantenha o controle. É próximo de resiliência, mas não é resiliência. Resiliência é aquela situação permanente da chapa quente, de você suportar a pressão. Manter o controle é num grau maior, é hora que você é vítima de uma agressão, é hora que você recebe uma pancada mesmo, direta, um mau jeito, uma deselegância. E, quando a gente recebe alguma coisa assim, a primeira coisa que a gente perde é a capacidade de raciocínio. Um bom negociador mantém o controle. E aí, a minha ordem, ao contrário do que eu de vez em quando escuto em palestras, ah, que irá abrir fogo? Não, pô. Em funcionários, familiares, e o erro foi meu, recua, recua, recua. Em outras palavras, no mundo corporativo, você deu uma mancada, gente, pô, dá uma, né, pisou na lama, tira o pezinho da lama, vai afundar até o pescoço, entendeu? Para isso tem que manter o controle. E aí, quando eu recuei, eu dei a ordem para socorrer os feridos, e agora eu vou contar do tenente, o cara da fratura exposta no hospital direto, o cara do escudo, falou, não, só troca o escudo, vou ficar, o cara que tomou o tiro no peito, no colete, estava um vergão, o projétil não transpassou, mas gerou trauma, o cara estava bem nervoso, bem aborrecido, bem chateado, mas falou, vou ficar. Minha calça, zero. O que tomou o tiro de raspão na mão, também afegou na mão esquerda e foi de raspão, ele nem canhoto era, vou ficar. E o tenente? O tenente tomou um tiro de ricochete, pegou na parede e pegou aqui nele. E a minha ordem foi, socorre os feridos, e eu vi que o tenente não estava saindo, eu estava cuidando já de outras coisas, já pensando no segundo momento, e aí chega para mim que o tenente não está indo, eu falo, mas por que não está indo? Não, chefe, vou ficar. Eu não sou médico, gente, mas eu sei que aqui tem uma artéria importante, chamada artéria femoral, o tiro entrou, não sei quanto que entrou, pouquinho, muito, e não é o local adequado, mas eu fui descobrir por que ele não estava querendo ir para o hospital. Porque estávamos um zoom, um zoom na tropa, nos subordinados dele, que o tenente tinha tomado um tiro na bunda. E o cara, pela reputação, não queria ir. Aí eu dei ordem, falei, Dorival Mignanelli, a ordem vai para o hospital. E aí, ordem mudou a conversa, sim, senhor. Para mim, ele falou, sim, senhor. O patrópico falou, que é perna, que é perna. Eu conto essa história que foi cômica, se não fosse trágica, para mostrar qual é o nível de entrega de um cara desse, gente. Como os caras vestem a camisa, como o cara abraça a causa, qual é o nível de comprometimento que só se encontra em tropa de elite e empresa de alta performance. Tem dia que é você que dá a mancada. Tem dia que é você que é o protagonista da bola fora. Qual é o problema de usar a palavrinha-chave desculpa, dá um passinho para trás, marco um outro dia. Notem que, na negociação, o que nós queremos é construir uma ponte dourada com o nosso cliente, construir uma relação duradoura. Não é hoje. Hoje pode ser que ele não seja o seu cliente ou você não seja preparado para ele. Só hoje. Amanhã é outro dia, é outra rodada, é outro contexto, é outra circunstância. Portanto, às vezes, é importante a gente dar um passinho para trás, reconsiderar quando for necessário. chegando já ao final da nossa conversa. Nesse dia, dois criminosos foram depor e tomaram, tomaram, apertei sem querer aqui, tomaram os dois agentes que os conduziam como reféns numa viatura policial. Ficaram os quatro confinados dentro de um camburão de uma viatura. Os meus colegas de área clínica e os gerais foram lá novamente e não conseguiram chamar novamente os especialistas. Era um dia de calor infernal aqui em São Paulo. A hora que eu abri o camburão, eles com arma de fogo estavam, estavam com uma arma improvisada, uma arma branca improvisada, feita de barra de ferro da cela. Os caras têm tempo para cortar aquilo lá e afinar e fazer o que eles chamam de naifa. É um nickname para naifa. E estavam mantendo os dois funcionários como reféns e aí um deles fala assim para mim, capitão, a parada é a seguinte, descola uma garrafa de água que a gente libera um funcionário. Eu não te tubiei, muito embora na nossa negociação, o negociador nunca tem poder de decisão, diferente de vocês do mundo corporativo, que vocês têm um range muitas vezes e se tiver alguma coisa acima do range tem que falar com o chefe, faz parte, mas nós negociadores, nem uma garrafa, policiais, nem uma garrafa de água a gente pode dar. Mas naquele dia eu fiz um pequeno, dei um pequeno drible na nossa regra porque era muito vantajoso trocar uma vida por garrafa de água e eu não quis te tubiar. E dei a garrafinha de água, o cara me liberou um refém de duas pessoas em risco, passei a ter uma só. Eles estavam aqui na cadeia de Pinheiros, pertinho da gente aqui, e aí, dada a garrafa de água, um deles falou assim para mim, capitão, a parada é a seguinte, a gente queria fugir mesmo, deu tudo errado, descola uma transferência para nós, para a Praia Grande, que a gente libera o funcionário aqui. Eu achei um tanto quanto inusitado o pedido, para que Praia Grande? Perguntei, por que Praia Grande? Porque nós somos de lá, a gente veio roubar aqui, mas a gente ia de lá. Preso aqui, a nossa família tem muita dificuldade, a gente é pobre, para pegar ônibus, se a vida, se nós formos transferidos para lá, a nossa vida fica um pouquinho menos ruim. Eu achei razoável, mas, como eu disse, eu não tinha poder de decisão, até porque o distrito era coordenado por uma outra autoridade de outro segmento. Aí eu fui falar com o diretor do presídio, cheguei para ele e falei, olha, estão me propondo aqui algo que eu achei um tanto inusitado, estão pedindo uma transferência para a Praia Grande, o que te parece? Capitão, é isso? Com o telefonema eu consigo duas vagas lá. Falei, sério? Sério, posso continuar desse jeito? Então, pode. Volto para lá e faço o quê? O que eu faço? Hã? Não. Nunca isso, gente. O que vem fácil, a gente não dá valor. E tem que lembrar que pode ter uma agenda oculta, sabe? Aí eu chego lá, veio tudo pimpão, tudo bobão, falou para ele, consegui, ele falou, legal, só que agora eu quero de helicóptero, coca gelada e lanche do McDonald's. Faz sentido, gente? Aí é necessidade ou é desejo? Por isso eu também explico qual que é a diferença. Então, toma cuidado para explorar bem. Mas eu já tinha informação, cheguei lá, até porque tinham dois, um falou para mim, será que já conversou com os russos? Aí fui explorar, já tinha informação na mão, vem cá, é isso mesmo? É, é isso mesmo, se conseguir, e você? Não, para mim é a mesma coisa, já tive mais segurança. Espera aí, estão vendo, aí se consegue, deu um tempinho eu mesmo, sei lá, voltei, e agora na segunda vez, o que eu faço? Você. Fala o quê? Legal, gostei, gostei. Falei, ó, estão vendo aí, mas vamos ver como é, olha, quando chegar, se chegar, parece que vai chegar, já estão achando o juiz, eu dei uma, uma embelezada no negócio, ó, primeiro que vai sair vai ser o funcionário, tudo bem? Tudo bem? Beleza. aí depois vocês vão sair, vão deixar essa naifa aí no chão, vão sair com a mão para cima, vão fazer uma busca pessoal em vocês, que é do nosso protocolo, vou algemar vocês, pô, falando tudo o que vai acontecer, beleza? Beleza. aí estava seguro, que eles deram, né, na terceira vez, eu volto lá, dá certo, é isso aí, sai o funcionário, os caras saem, todo o procedimento, e estou crente, os caras saem para onde? Quando então são informados que eles estão voltando para Pinheiros. Mas quem falou? Não, o chefe da cadeia aqui falou que estão voltando para o mesmo xadrez onde eles estavam, aí eu vou lá falar com ele, o que aconteceu? Não, eles estão voltando aqui para o xadrez, mas não foi isso que nós combinamos, sabe o que ele disse para mim, gente? Mas, capitão, isso é um preciosismo da sua parte, eu falei, não, não é preciosismo, sabe por quê? Porque nós, cumprimos o combinado, vocês negociadores, não deem bola nas costas dos clientes de vocês. Eu admito que situações podem acontecer que transcendam a nossa capacidade, mas seja você o primeiro a avisar, seja você o primeiro a dar notícia, já vem com uma compensação para não deixar criar esse buraco de confiança, porque isso arrebenta a gente. Então, nós, negociadores, cumprimos o combinado, eles foram para a Praia Grande escoltados pela viatura do GAT porque a gente não admite da bola nas costas de quem quer que seja, em particular, dos nossos clientes. E chegando ao final, tudo isso que eu falei para vocês foi uma experiência de sete anos, eu trouxe aqui, de onde eu tirei essas lições que compartilho com vocês, na esperança de que façam sentido para vocês no mundo corporativo. Nesse dia, eu já estava indo para aquela que seria a minha última ocorrência, eu não sabia, mas sete anos de gestão, eu já estava próximo a ser promovido a major, o cargo do GAT é de capitão, eu ia sair do grupo a qualquer momento e teve mais uma ocorrência, como todas as outras que eu comentei com vocês aqui. Criminosos, armados, foram roubar, não deu certo, eram em uma casa, fizeram reféns, os clínicos gerais vão lá, às vezes não dão conta do recado, chamam os especialistas, lá vai minha equipe, tudo igualzinho, como sempre. Nesse dia, tinha um rapaz lá numa negociação, nós tentamos até investir nele, até com ponto eletrônico, que tem na imprensa, para dar os toques, mas ele não tinha o menor talento, não tinha a menor preparação e aí, se é alguma coisa importante para vocês, tem que estudar, tem que ler. Porque a outra pessoa, negociação sob pressão, é tão preparada quanto você e se você demonstrar fraqueza, ele vai te engolir e aí não vai ter nem negociação, muito menos relações duradouras. Chegou uma hora que eu falei, vou ter que substituir o negociador por mim? Por mim? Que estava às vésperas de sair do GAT? Não, um líder cuida dos sucessores. Já há dois anos, eu negociei durante cinco anos, nos últimos dois anos eu pus meus tenentes para negociar e ficava como coaching deles porque a missão tem que continuar. E aí resolvi substituir um negociador da área por um negociador do GAT. E falei para o rapaz lá do policiamento de área, vai lá, fala para ele que o secretário, o comandante ficou sabendo da ocorrência, mandou o pessoal do GAT para cá. Aí o sargento lá, que era o primeiro interventor, foi lá e falou, olha, olha só, inventou essa história, que não era, de certa maneira, uma mentira, mas era uma verdade atenuada, vamos dizer assim. Ele falou, olha, o secretário ficou sabendo da ocorrência e mandou o pessoal do GAT para cá. O criminoso falou, o pessoal do GAT está aí? Falei, está. Então, mandou o pessoal do GAT subir, o pessoal do GAT, a firmeza, a palavra não faz curva. Quando ele falou isso, gente, eu fui tomado de emoção e fiz duas coisas. Uma, que a boa prática manda fazer. Quando a pessoa do outro lado dá uma bola dentro, demonstra ali uma percepção de que as coisas podem progredir, você dá um elogio, você dá um reforço positivo. Eu falei, dá um elogio para o cara, fala, aí o sargento lá falou, olha, desse jeito, que bacana, legal que você está, que é isso que nós queremos mesmo, terminar isso aqui numa boa para todo mundo. A segunda coisa que eu fiz não está nos manuais, nas boas práticas, mas a situação me permitia, dado o controle que estava, e eu não resisti, até porque era meu sonho. E eu falei, pergunta por que ele está falando isso. Aí o sargento, na maior simplicidade, falou, mas você conhece o pessoal do GAT? O cara falou, eu não. Mas teve um amigo meu, companheiro meu, que estava numa parada igual a essa, o pessoal do GAT foi lá, o que foi combinado, foi cumprido, a palavra não fez curva. O bandido tem benchmarking também, não é, gente? Tem um papo desse. E com isso, quero terminar aqui com vocês, eu gosto de trazer essa última notícia, que é a última ferramenta que eu trabalho, porque ela junta tudo, gente, é aquilo que a gente demora muito para conseguir, e rapidamente a gente perde, que é a credibilidade. a credibilidade é o maior patrimônio de um negociador, de uma pessoa, de um profissional, e de uma empresa. Não deixem que nada afete a credibilidade de vocês. É um patrimônio valiosíssimo para nós. E para encerrar a nossa conversa aqui, que foi apenas uma degustação daquilo que a gente explora em 12 horas de aula, muitas vezes no curso, trazendo muito mais exemplos do mundo corporativo, mas eu não quero, embora sem antes falar, uma coisa importantíssima, que dialoga não só com negociação, mas muito mais com empresa de alta performance. No ano passado, eu fiz 54 anos de idade, e eu faço aniversário no dia 10 de junho. Estava ao meio da Copa do Mundo. Minha mãe faz um dia 17 de junho. Resolvemos uma festa na minha casa. Naquele momento da festa, estava lá um monte de gente, parentes, amigos, etc. Estava um dia bonito. Por um momento, eu olhei minha mãe ali, em uma mesa, conversando com as pessoas. Me deu um misto de sentimentos, mas uma tristeza muito grande. Porque eu vi minha mãe também fazendo aniversário, comemorando o aniversário dela, e eu lembrei dos momentos na minha vida, onde eu estava numa pingaíba desgraçada, no meio de uma operação, dentro de um presílio, de ativando mais explosivos, e poderia ser o portador ou talvez o protagonista de alguém ser portador de uma má notícia para a minha mãe. Aí fiquei imaginando a minha mãe lá num dia, fazendo as coisinhas dela em casa, no mercado e tal, e alguém batendo na porta e falando para ela, olha, desculpa, mas infelizmente, me deu uma tristeza, gente. aí eu pensei comigo, eu falei, será que tudo o que eu ganhei na minha vida, em termos dos benefícios de ser sido de uma tropa de elite, os cursos que eu fiz no Brasil e no exterior, as oportunidades que me abriram, as portas que me abriram para ser, inclusive o que eu sou hoje, por conta dessa experiência que eu tive no GAT, será que tudo isso valeu a pena se eu tivesse que ser, talvez, o motivo de uma notícia ruim para quem eu tanto amo? E a resposta que eu encontrei, gente, foi não. E eu faço também uma provocação para vocês, será que vocês que trabalham em empresas de alta performance, vocês que abraçam a causa, aqueles que abraçam a causa, aqueles que quanto cedo vão lá e fazem a diferença, que se dedica verdadeiramente, será que o payback da empresa para vocês, em termos de salário, benefícios, bônus, seja lá o que for, fecha a conta para as horas que vocês passam trabalhando, para as noites de sono que vocês deixam de ter por conta do trabalho, será que fecha a conta? Eu ouso dizer que a resposta também não. E aí alguém pode dizer porra, louco, e agora? Como é que a gente sai dessa enrascada? Eu vou dar a fórmula para vocês. A fórmula que eu usei para mim. Quando eu paro para pensar que o meu trabalho pôde por um sorriso no rosto de alguém que eu não conheço, aí as coisas mudam, aí as coisas valem a pena. Quando vocês pararem para pensar que o trabalho de vocês pode estar garantindo a empregabilidade de tantas famílias, pode estar ajudando o nosso país, como aconteceu comigo numa usina que eu fui lá em Rondônia dar uma palestra e falei para um funcionário qual que é a tua missão aqui? Ele falou minha missão é produzir energia. Eu falei não, essa é tua tarefa, cara. A tua missão é fazer com que um brasileiro a dois mil quilômetros de distância daqui abra um chuveiro e tome um banho quente pela primeira vez na vida. Aí a vida vale a pena. portanto, portanto, gente, muito mais do que negociação ou também a gente quer falar dessas duas coisas aqui. No fundo, no fundo, o nosso trabalho serve para quebrar o gareio de alguém. E aí a vida vale a pena. Porque se a gente ficar só apenas ou apenas naquilo que é o payback, aí talvez a gente se questione. Mas quando a gente transcende, a gente ultrapassa isso, aí as coisas podem fazer sentido. Portanto, agradeço cada um de vocês pela presença aqui. Me honrou demais ver esse auditório cheio. Agradeço a oportunidade que a FIA me dá há 14 anos de poder compartilhar essa lição. É uma chance que eu tenho para também falar um pouco da minha tão querida instituição, Polícia Militar, de onde partiram essas oportunidades para poder compartilhar com empresas tão seletas como as de vocês informações que lhes podem ser. Muitíssimo obrigado a todos. Vai e vença que ninguém nos reconheça. muito bem. Queria agradecer ao professor Diógenes Duca pela maravilhosa palestra. Realmente foi muito bom. Obrigado. e agradecer a vocês todos, principalmente os nossos colaboradores sentaram aqui na cadeira, mas os demais também. Alunos, ex-alunos que a gente vê nessas oportunidades e super legal de terem vindo. E, se Deus quiser, futuros alunos também que vêm fazer nossos cursos, nossos módulos internacionais ou continuar participando de palestras como essa, que muitos de vocês vão usar, vão poder usar depois nas organizações de vocês. Acho que é isso, acho que a gente tem uma granada, é isso, professor Luca? Sem opino, é? Muito bom. Muito obrigado, gente. Obrigado.